Minha zoologia para os rituais de sangue e as ferramentas começaram a cair, como cada tentativa, invariavelmente, trouxe apenas uma falha e desesperança. O progresso estava deslizando, e o sucesso de sangue rapidamente acumulado de descanso se tornou... burdensome. Eu espero que esse bicho tome sangramento. Ok, bom, nosso bicho é só matar ele, então vamos evitar as lutas necessárias. Já sei que ele não está em muitas dessas salas aqui da frente. O jogo tem história, Gobo. Nós herdamos uma casa aqui, uma terra na verdade, né? Foi liberado um mal nela e nós temos que resolver esse mal aí. Mapa. Aí é bom demais, eu vou achar esse pose rapidinho. Achei. Tá lá, é só a gente chegar ali. Achei. Reconhecimento, top 10 reconhecimentos. Achei. Achei. Decimado. Obliterado. Em Radiance, podemos encontrar a vitória. Lembre-se de que a overconfidence é um ator lentamente e insidioso. Agora para a esquerda. Tudo o que restou de uma aventureira anterior, talvez. Ervas, será? Não? Ante veneno? Não também? Água benta? Ah, vocês de novo, velho. Não vou nem curar ela porque não é tão importante. Só compensa curar ela quando ela está com a marca da morte. Também tem uma wiki que diz que se usar em cada local fica fácil. Eu estou ligado que tem, Tanatos. Mas eu não estou tentando aprender mesmo, tá ligado? Wiki tem de todo jogo. Tem uns caras viciados que montam wiki aí. Voltáveis wiki do caramba. É que isso é um jogo que é muito fácil. Proveço. Por favor, eu poderia pensar como é esse boss, por exemplo. Aqui é mais um nome. Aqui, eu vou atrás, tá ligado? Euh... Pera aí, quando vocês embaralharam aqui que eu não vi, velho? Ah não, errou o raio, velho. Poxa... Ele falou que eu me solo no more round? Provavelmente, eu sou horrível em FPS. Aí... Triple kill! Aí é bom demais. Convite do Barão, que isso? Golem... Nossa, tem slot pra nada, velho. De novo o Convite do Barão? Eu já peguei o Convite dele, velho. Ué... Não sei pra que que usa, mas eu pego. Aí ele disse um negócio aqui, pode colocar esse aqui que dá mais dinheiro. Esse do Golem, põe aqui. Esse dinheiro eu deixo. O caminho está aberto, o caminho está claro. Nós precisamos de força para seguir isso. Aqui também tem trabalho de lá. Aí caralho, eu vi armadilha. Eu tinha visto armadilha e estava distraído. Mas de boa, boa parte eu já descobri que tem que interagir já. Depois se você interage uma vez, ele já te avisa. Porque se eu tiver essa bandagem, aparece uma moedinha que eu já usei e deu certo. A luz, a promessa de segurança. Pior que eu podia acampar, né velho, para ganhar bônus. Dá para dar mwalk? Porque aqui eu vou de cara no boss já. E eu nem acampei, eu devia ter acampado na sala anterior, não sei se dá. Deixa eu ver. Mwalk top. Ok, dá. Vamos acampar aqui. Para a gente pegar o máximo de bônus possível lá para brigar com ele. Falou para agendar um horário local para trocação de soco. Falou agora, é o louco bicho, o cara está agressivo assim. Eu sou um suporte, eu sou pacifista, brincadeira, não sou nada. A única, como é que é? A única pergunta, a resposta para... Eu esqueci como é que é a frase, foda-se. O bagulho da violência lá. Resuziu o estresse, previnei emboscada noturna, obviamente esse aqui tem que ser o melhor. Triagem, todo mundo cura 20%. Móveis sangramento. Mais 10 de esquiva, 4 combates, mais 10 de velocidade, isso aqui é bom. Um companheiro, mais 10% de proteção, mais 10% de dano. E esse também é muito bom. Pô, o que eu vou pegar eu acho que... Menos chance do grupo ser surpreso. Vai ter que pegar essa. Para ninguém tomar ataque de turbina. Esse daqui eu vou usar na... Vai dar proteção e dano, né? Bom... A escolha é óbvia. Mais 15 de crítico. Mais 10 de precisão, mais 10 de esquiva. Se esquiva é quanto já? Está 9, né? Precisão e esquiva. Vai pra você. Vamos falar todo mundo no mesmo não, que vai que... É igual no outro bicho lá e ele puxa o meu carinha, né? E aqui eu vou usar esse aqui de cura... E velocidade. Fala pra ele que eu vou entregar uma rosa pra ele. Agora... Agora... Agora tá valendo aqui. Fulbufado. E o... E o... que isso... O bicho inteiro é uma única gigante parra de vidas Ah sim, ele facilita um pouco o meu cavalo Porque eu não preciso usar speed Ah não, pera Eles são vários bichos mesmo Pega sangramento Gostei já disso Vamos proteger aqui O suporte Vamos marcar Marca o ultimo Com certeza os ultimos são os piores Sempre são Eles são 4 bichos separados Mas cada um tem seu turno É estranho Ele está com medo agora Por que? Ahn Joga uma cura aqui Boa É só o ultimo que não está mudando de forma Parece Golpe sanguíneo Golpe sanguíneo Não importa qual você bate A barra de vida é a mesma Tá E tem uns que eu estou mais dando Então O que você acha das bicudas da Nezu? Ah, a Nezu é maravilhosa O que ela faz é maravilhoso Nunca está 20 críticos Show Joga uma mega cura nela aqui Eu nem preciso curar, mas só para ativar a porta da morte quando eu quiser, não quando eles quiserem. Está ok. O que salvou muito essa dungeon foi o reconhecimento. Sem isso, impossível. Não vou nem ganhar dinheiro nisso aqui direito, mas eu não gastei. Talvez seria bom dar uma explorada mais aqui. Ah, tem que dar uma rolê. Só tem duas razas com tesouro. Ah, vai embora. Vai revender tudo. Pequeno prejuízo aí, porque eu gastei mais do que isso, mas tudo bem. O importante é que o boss está morto e a gente ganha um item bom. Vejo mania, obcecário por santidade. Sanitário. Cinzento. Não tenta nada, só mod que aumenta. E você vai ver que no jogo base é muito pior ainda. Porque eu tenho um negócio que aumenta um pouquinho dos stacks que você pode fazer. Porque é muito limitado. Tipo, ouro você só pode ter stacks de mil e oitocentos no jogo base. Aqui eu consegui pegar de dois mil e pouco. Ah, está de boa esse layout. Estou indo até acampar é bom, porque eu não vou acampar. O segundo lugar é infinito disso. Aí eu vou chegar. Davi, oh cara! Nele eu não vou acampar. A sua formação está rompida. Mantenha a ofensiva. Mas esse cara morreu, com certeza. Aqui é bastante de erros, né Ninja? Sim, desesperado. Desenvolvido. 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 Ou é apenas uma briga da luz? Vamos pegar uma terceira que você consegue acertar ele. Olha, você está tomando 3 de dano, só precisa dar 1 de dano. Esse aqui já está morto. Baixa nesse deck. Beleza. Como o arco pôs, uma briga de esperança briga. Uma morte por centímetros. A confiança surge quando o inimigo cumpre. O inimigo da peste. Esse aqui tira que eu não estou causando essas kills aí. Tentando ver como funciona isso aqui. 10% de dano por stress. Quando estiver acima de 100. Também ganha bônus em escuridão total. Ok, talvez eu me livre desse item. Por que esse negócio que eu passei direto e nem estava vendo? Altar Sombrio. Taca o agamento nele. Não é? Taca antiveneno. Taca uma bandagem. Não sei. Nossa, Altar Sombrio eu não vou tocar não. Eu prezo minha mente. Não sei de novo não, vocês estão chatão, hein! Eu sei, desaparecer seria mais chatão não é? Desaparecer seria mais chatão não é? Não é? Não sei. Eu sei... Estou destruído. Ufa. Vou me curar aqui, dá licença. Apenas que eu me machuque no processo, estou tentando me curar. Puts, grila, meu boninho já. Aí não pode, né, velho? Apenas que eu me machuque no processo, estou tentando me curar. Puts, grila, meu boninho já. Aí não pode, né, velho? Aqui está altíssimo aqui, rapaz, me respeita. Ahn, vai nesse... Onde vai ser o que? Vai ninja, é que é você de novo, hein? Boa ninja. Isso aí, velho. Vou marcar de novo. Nossa. O cara tomou um Holy Light ali. Incrível, velho. Pólicos, Horus. Esquece aí, bicho. Em Radiance, podemos encontrar a vitória. Olá, meus amigos porcos. Tudo bem? Aqui. Foca no baterista suindo, que ele é chatão, velho. Seis a doze de dano. Só preciso de seis. Seis a doze de dano. Seis a doze de dano. Inspiração e mudança. A habilidade de veneno da antiquária é o uso. Seis a doze de dano. A doze de dano é muito melhor aqui, velho. Só pega em uma da antiquária. Seis a doze de dano. Meu amigo, tá difícil essa situação aí pra você, hein. Seis a doze de dano. Olha só que dá um monte de dano, não compensa. Vou curar o cidadão aqui, né. Mas eu vou tirar o Plano dos Sangramentos, que é o item que eu tenho. 5 a 9 e 3 a 7, vai esse aqui. Tudo isso tem que sair da furtividade ainda, não sai agora. Ereticado. Ereticado. Essa expedição, pelo menos, promete sucesso. 2 a 8 e 3 a 9. 4 a 9. 5 a 10. 5 a 10. 5 a 10. 6 a 10. 7 a 10. 8 a 10. 5 a 10. 6 a 10. 5 a 10. 6 a 10. A composição da morte mundial Fala Legião, valeu pela presença e bom descanso Fala Forte, boa noite, valeu pela presença aí também Explodir esse cristal aqui, pô, te esgrilo Agora não era o momento de errar, minha filha 5 de dano por... nossa senhora Aí fodeu muito Acho que vai dar F todo mundo, bicho Só porque eu achei que ia ser uma run tranquila aqui Não tem como curar tudo isso aqui não Desестada Fala Paralela Tô dando dano velho Joga nela Ignorar o cristal, senão eu não vou sair daqui nunca Esplode alguém que tenha vida O horror Como a vida se desce O veneno com a Marca da Morte Não se revela em si Vai adiantar te curar de novo, então vamos curar o ninja Nossa, três de dança, você tá brincando comigo? Pelo amor né velho Como que dá três de dano? Injury and despondence Set the stage for heroism Or cowardice Eff, fugiu de nada velho, que louco Vc ligado pelo précipício da Oblivion Eu não posso matar esse bicho nem foda-me, eu ainda vou ter que passar por pelo menos dois combates velho É, vambora velho, vambora aqui Esse combate pode ser perdido, mas a batalha ainda pode ser perdida Nossa, que coisa horrível Tô tentando abandonar a missão, gente. Obrigado Você vai endurecer essa perdida e aprender disso Pelo menos não sai de prejuízo É que a gente chegou em incêndio de stress, Thanatos Aí os caras tem a chance de ou ganhar uma penalidade ou superar o stress e ativar uma virtude Aí no caso dois aqui você tiver algum problema Na Skyrim tem modos maravilhosos no Fortnite, mas tem um momento lá Tipo, se você for no Nexus, você não vai achar tanta coisa Mas tem um lugar chamado Lover's Lab Lover's Lab, procure isso Só isso que eu te falo Ali que tá as coisas sinistras Exatamente 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 Eu vi isso no canal que faz review de mod de Skyrim Pode ser desculpado? Pode ser desculpado? Pode ser desculpado? A fortuna, esperando ser desculpado A fortuna Desaparece bem na hora que eu tô descurindo, velho Vai dar só um raiozinho O caminho está fechado, o caminho está claro Tem que colocar os dois aqui, não dá para deixar a bombinação na primeira posição Aí aqui Vamos invocar esse carinha aqui Como que você faz? O que tem um sininho aí? Ah! É quase o bolo do silêncio das ruínas No caos do boludo, silêncio das ruínas Tomei a cura Interrompado, silêncio de medo Desculpado, medo Impiculando, medo, consumindo a mente Escolar o skill do Andrei Qual que a gente colocar pra ele? Ah, é Depois do combate trocar aqui Vamos trocar ele Boa, esse dia está morto já Joga esse daqui Como a fenda cai, a fenda florece Continua o ensino Não! Destrói eles todos! Mas uma vitória, não a menos! Mas uma vitória, não a menos! Agora eu quero levar tudo aqui, fodeu! Eu tenho que levar isso, eu tenho que levar rubi porque vale pra caramba Vamos levar em um lugar desse e esse aqui também valeu uma nota para vender, mas eu já tenho porque eu estou... a caixa do crescendo Mano, aqui em ruínas é mais sangramento, né? Pelo Onix? Pô, vale quanto? 500, pode ser Ah, deixa eu colocar a skill do André aqui Era essa por essa que a gente tinha colocado Aí, show! Autorzinho... Seja purificado É esse negócio aqui que a gente tem que destruir, né? Mas com o que, velho? A gente tentou tudo, não deu certo, vai ter só o que tocar mesmo Que beleza, hein? Que beleza, hein? Aí eu pedi pra eu tomar vampirismo destruir esse negócio aqui Pum... Tchese grila, bicho Ela joga mais skill de stress nela, velho. Tá pouco Nossa, você errou os 4 cara, que pode em ... Hum, esse não vai morrer em um turno Nossa, eu consegui dar 1 de dano nele e morreu para o sacramento, então boa, pensa que não pegue past, só para dar o dano mesmo. Facada aqui, errou, de novo, teria matado já acertado. Estou ligado, todos eles passam. Nossa, eu errou de novo, velho. Pegadinha canal bom isso aqui, né? Coloque essa vantagem, dê-los não um quarto. Um de vida. Bacana esse bicho aí. Bacana, bacana. Da hora. Explorou inteiro o corno. Nossa, mas eu vou ficar jogando todas as skills de stress só em um cara, aí é bom demais, tudo no mesmo. Meu deus, tudo no mesmo. Hum, vou estar tordoado, então vamos nesse aqui. Está sangrando, então ele morre. Vamos nesse da... Aqui agora. Boa, também está sangrando. A dor de esquiva por 25 de luz. Se cura, minha filha. Melhor que você faz. Ei, meu filho. O bicho está gordão agora. Detalhes... Pequenos aí, mas legais. O bicho está gordão porque ele chupou muito meu sangue. Bom, esse aqui eu sei que morre. Com a chegação dele. Esse aqui... Vou tentar garantir. Seu formação está rompida. Mantenha a ofensão. E aí, facada nesse aqui. Boa. Boa. Raio de luz nesse aqui. A luta de luz. Inforcível. 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 Aleluia. Horrores. Brascavou e levou no fogo. Hum... Por que ele levava esse boost aqui, hein? Importante. Levar essas coisas para fazer as construções, né? Melhorias. Eu acho que eu vou substituir. O negócio de veneno. Esse dinheiro aqui... Pô, não tem slot para um? Dinheiro é foda, né? Substituir esse aqui que vale menos. Cinza de um falecido. Ué, pá? Não, pá é o que é ruim. É moedinha que é bom. Ok. Anotado. Noventa porcento. Sessenta. Noventa porcento. Sessenta. E o propósito é claro. Boa tarde, senhores. Joga uma cura aqui no... No Andri. Hum... Seria bom pegar o cara lá atrás, mas esse cara ocupou duas posições, então não dá. Tá jogando um sangramento nele? Putz grila, bicho. Aí é bom demais, né? Acho que dá para eu invocar o cara ali, né? Pelo menos deveria dar. Pessoa de cadáver. Critical hit. Eu vou continuar tirando estrelas da moça aqui que tá uso. Se eu trouxe você pode tirar estresse. Vou mandar mais crítica se tiver stealth, né? Então... Esse cara do fundo é chatão, velho. Chatão, chatão, chatão. O mestre da esquiva. Vai dar para alcançar ele ali, não dá para fazer essa turduação. Turdamento, turduação é foda. Vai, tenta, vai. Vou chegar nesse maldito aí, velho. Boa, deu dano máximo. Errou! Boa, pegou. Vou até matar o cara lá no fundo agora. Perfeito. E eu vou tentar sair no fundo agora. É o dao máximo. Gosto de foda. Certo. Talvez o ponto de avaliação. Tem que bater de novo, senão não acaba meu turno Eu já tenho também Vou deixar, eu já tenho esse item E o slot não está me ajudando muito O personagem do ano dá bastante dano né Felipe Tá um friozinho tão gostoso aqui velho O Andrick ataca duas com aquele ataque dele ali Ele já deu a cabeça Agora ele já vai A gente vai entrar A gente vai entrar Então tudo é? É isso aí É isso aí Que coisa? É isso aí Agir ali, do grito. Nossa! Holy Light! Exatamente, é esse frio aí. Esse frio que tá tendo aqui. Isso aqui dá de 1 a 2 de dano, né? Hum, é melhor garantir aqui, velho. Vai lá. Garante aqui pra nós aí, Felipe. Muito bom lutar com esse bônus aqui, velho. Aumentar o critico e a cura que a gente recebe. O sangramento não pega, né? Vamos dar uma cura nesse cara aqui, que ele tá com menos vida. Toma ele. Acófago trancado Retrato, tem que trazer o retrato para cá também Usa uma tocha e traz o retrato Os caras tem nome que se chama Ulf, que eu aqui Obstáculo não é? Não, obstáculo é para usar pá Vou ver se parece a sala local da missão Vamos lá Essa é uma onda ruim, sem água benta Vocês de novo cara Não Não Um 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 X1 de vida Acho que vou chamar os poderes ocultos do Felipe para não demorar muito isso aqui Acho muito legal a animação do bicho mágico, as tatuagens do pôr poder acender, é muito foda Um 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 Tereiro Um 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 Vamo lá! Vamo lá! Obliterado Lembre-se de que uma confidência é um atleta lentamente e insidioso Porque a gente tem cura por turno Boa tarde, tem um negócio aqui pra mim? É isso que eu tava procurando Quase morto Só uma gorfadinha de leves Tá tomando dois danos e vai matar então Garante aqui pra ele não dar mais stress na gente Dois danos e stress não dá E aqui pra eliminar esse cadáver pra conseguir atacar o de trás lá Um ataque singular Um ataque singular Toma um role light aí Modificado, show de bola Até aqui não tem nada Vou poder gastar papo pra vir pra cá E pra cá Não dá pra saber Mas pode ser que seja no corredor também né Tem que dar uma fuçada Eu tinha visto armadilha e... Caguei foda De novo esses bichos aqui mano Não aguento mais matar esses bichos Adianta alguma coisa ou tá destruindo esse negócio aqui? Verdade velho Eu só tô dificultando a missão mesmo É, eu sei que tem que focar o cara lá do fundo ali Ainda bem que ele usou isso que aí ele vai pro poção 3 Ainda bem que ele usou isso que aí ele vai pro poção 3 É, próximo turno é curinha de leves ali hein O cara voltou lá pro fundo essa desgraça 5 a 9 de dano não vai fazer nada, preciso usar esse aqui E aí Como é que eu vou pegar o último cara lá né velho? Ele vai acabar revolver os bichos de novo velho Opa, agora não O cadáver Segura Bom Opa 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 É, eu vi ele, dá pra usar Opa Opa É, eu vi ele, dá pra usar Outro convite. Eu não aguento mais esse barão me convidando. Por que eu faço tanto convite? Eu já tenho 3 eu acho. A pior é que eu não posso tirar nada daqui. Talvez as ervas. Tá, tira as ervas. Não tá aqui a parada. Vem pra cá à toa. A luz. A promessa de segurança. Só gasta em boss, então compreensível. Subir pra cá agora. Gente, vocês acham que tá na esquerda ou na direita o lugar que eu tenho que achar? Só falta um altar. Tá na esquerda ou na direita do mapa? Eu acho que vou até acampar aqui. Acampar pra recuperar o que a gente conseguir aí. Só falta achar um altar mesmo. É muito bom que ela descansa no deito do sarcófago. Restar um ponto por vinte rodadas. Se fosse uma posição de penalidade de imortalidade, cura 35%. Eu vim buscar a noturna. Tá, vou ter que usar esse. Reduz o estresse em dez. Mais dano, todos os companheiros. Aumento estresse em dez ou vinte. Aí é foda. Tá, esse daqui é melhor. Eu não sei o que é esse totem. Vamos ver o que é esse totem aqui. Vamos usar esse aqui. Booth quatro batalhas. Ignora a proteção versus unholy. Ok. Você... Acho que agora é tirar estresse do povo mesmo. Três pontos ainda. Nanela de novo. Produzo já o canop. Produzo sobrando três. Não, não estou precisando desse vazo ainda, minha filha. Não, mas aquele grito de guerra dos demões é muito foda. Ah, o Blood for the Blood. É clássico, né, velho? Milk for Corn Flakes. Gente, esquerda ou direita? Vou confiar em vocês nessa, hein? Esquerda ou direita? Pra achar o meu lugar aqui. Direita? Beleza. Só mandar um zap aqui e já vou lá. Pronto. Se não for direito, então... Pra um lugar mais lógico... Desculpa, então... Mesmo a Estona fria parece que não se torna para evitar a passagem. Decimado. Desculpa. Boa, pegou. Boa, pegou. Boa, pegou. Boa, pegou. Eu acho que está na esquerda, mas pode estar lá. Ok, compreensível. Acho que entendi o seu... Seu posicionamento. Vamos lá, vamos para estordoar agora. Mais um ataque que eu tenho. Impressivo. Uma confluência brilhante de habilidade e propósito. Sem querer se desanimar. Então também vai nos resistir. Inclusive esse negócio aqui velho. Usava aí. Aqui é trancado, não tem mais chave. Já acabou o espaço para o boost. E vamos de bichinho do capeta de novo. Vamos lá. Nossa, agora dois desse aqui que invoca velho. Ah, vão se estourar, com certeza. Vocês lembram que quando saiu da DLC do Grom. Que teve a... A Bruxa do Rio. Ela tipo, antes acho que usava só um... Tampão de caveira. No mamilo. E depois ela ganhou um biquíni. Aí sai exclusivo. Tem que matar aqui ó. Esse aqui é o problema. Esse aqui é o que dá guarda né. É, servidão e falei velho. As habilidades. Ah, tem modelos diferentes, Ulfric. Mas... Quando você fala demônio, a primeira coisa que eu lembro é a garra de serila. Desculpe. Aí é bom demais. É bom demais. É bom demais. É bom demais. São Reddick. Esses alunos podem ser armados. Os alunos podem ser mortos. São Reddick. São Reddick. Parabéns, vocês acertaram Começar com um vomitinho de leve, né Ok, os dois que eu acho pior aí, mas tudo bem, né Faz o que você quiser, amigão Pegar esse daqui Aí agora ele morre com a peste Calculado, lentamente Essa é a forma que uma vida se tornou Peste do sol é isso mesmo, parece Sei lá Toma chibata Eu esqueci que você vai ver o que tem mais entre as outras Ufa, que eu tenho medo Agora que já achei o último negócio para levar o dinheiro, né Sem problemas Até esse negócio aqui para vender Acho que vale mais que a... A gente não tem preço É, então esquece Partiu Peraí, deixa eu ver aqui o negócio Hum Vamos dar mais uma olhadinha para baixo aqui Se tiver algum obstáculo que eu preciso de pá Eu vou embora Uh Aqui não tem nada Poxa Tem armadilha no último espaço, hein Lembrar disso Atenção para a armadilha Chegando a qualquer momento Aqui Beleza, 90% de chances de desarmar Ambushed É, melhor não falar o que você viu não Perigo Esses bichos me amam, cara Eu nunca vi tanto amor assim, velho Ah, então vai demorando para alguém pegar, né Ah, aquele vampiro, foda-se Putsch grila, Felipe Era só não mordidão, mano Era só não mordidão, mano Era o vampiro Aí tá saindo, depois daqui a gente vai embora Depois dessa sala Agora nem tempo dele sentir vontade de BBC Olha que tá com o 9 Aí você finaliza aqui E empurradão aqui Boa Ah, tô deixando eles aqui Ah, tem que definir isso aqui Ahn... tem que definir isso aqui Vou limpar os cadáver Boa Outro convite, hein? Isso aqui é novo? Que diabo é isso, velho? Isso é novo. Eles têm esse agramento altíssimo. É algum mod, velho, de monstro. O que que é isso, velho? É, eu não quero bater nesses combos de pé daí, porque eu tenho certeza que não vale a pena. Inspiração e melhoramento. Toma ele, aí vai aqui o escombro que é o boss, não é ele Errou Esse aqui não vai adiantar nada usar Vamos aqui pra perder velocidade de esquiva Esse engramente não pega nele, então tem que focar as costas na porrada Eu queria muito esse aqui, mas não vai adiantar nada Sem corpo Agora eles não deveriam gastar o corpo Ah, funcionou, show Agora tem mais alguém pra bater nele Só que atrapalha um pouquinho na verdade Ainda bem que ele não ocupa dois espaços Nossa, 15 rodados ganhando um de stress Abaixa na pedra Deixa a pedra aí Deixa a pedra que te fez O abismo O abismo O abismo O abismo Boa Boa Sei lá o que você me fez aí Continuando porra Eu acho que a função dele é te matar de stress Porque até agora Espera aí Isso é novo Uuuu Acho que agora Ok Ficou só o cavalo Acho que é porque eu roubei uma poção dele E o cavalo culpa duas Sei lá Era uma vez um cavalo Era uma vez um cavalo Aí que é bom Estão pegando bastante coisa aqui de Heranças Potente Felipe ganhou Marcado pelo rebanho Seus dias estão contados Ok E aí